A equipe treinou bem durante a semana, apesar que quando chega nessa época do ano as coisas começam a ficar mais tensas, o jogador já está com um pé nas férias, mas nós temos uma decisão pela frente, a gente tentou passar para eles todas as informações possíveis, toda a maneira do Morão poder jogar hoje à noite e conseguir um resultado positivo. E se preparamos bem, agora o jogo a gente vai aguardar para saber como enfrentar esse adversário devido a eles terem desfalques, nós temos alguns desfalques também, então o jogo vai editar o ritmo, então a gente vai ter que estar preparado para várias situações, e isso nós tentamos colocar durante a semana. Os jogos agora, de final de ano, eles são mais complicados, porque o jogador já está saturado de tanto jogar, de tanto participar de competições, e pega uma semana de preparação cheia, coisa que quase não tinha durante o ano, tinha muitos jogos, e jogar é mais fácil que treinar na realidade, mas o jogador também sabe da responsabilidade de representar bem o Morão, de buscar esse título, então a gente sabe que vai ser difícil, agora o Laranjeira está com o time muito bem montado, muito bem treinado, tem jogado mais que o Morão em outras competições, está com o ritmo um pouco melhor, mas não pode servir nada de desculpa, final é final, a gente tem que jogar para tentar buscar dentro da nossa casa a vitória, já que a decisão é lá na casa deles. Obrigado.